É a dança do doido, é a dança do doido, é a dança do doido, doido, doido que chegou, é a dança do doido, é a dança do doido, é a dança do doido, doido que chegou, é a dança do doido, é a dança do doido que chegou pra ficar. É a dança do doido É a dança do doido É a dança do doido Doido que ficou Aaaaaah